Vem do cemitério, até acreditei que pelo Espírito poderia alcançar a eternidade. Onde irei viver com Jesus Cristo, essa tão desejada eternidade? Ninguém sabe dizer na realidade o local certo desse lar bendito, prometido a toda a humanidade uma vida eternal no infinito. Na média e unidade vão baixando os Espíritos que aqui vão chegando, aumentando ainda mais esse mistério. Por que estranhamente quando descem em mesas e terreiros não esclareces o que existe além do cemitério? Livre, arte e triunfo, conjunto de matéria e corpo astral, partículas e formas concebidas de átomos fluídicos das vidas dos seres do universo triunfal. Grande foco, força universal e radiações constantes dirigidas aos seres e almas mal feridas em busca de conforto espiritual. As conquistas aos mundos esparciais reclamo em meus versos principais, buscando a evolução e o além. Pesquisando, estudo mais e mais os livros de ensinos racionais e escolho o livre e arbítrio para o bem. Vândalos da Cruz, Junqueiro descreveu o Padre Eterno satiristando a Igreja e o Vaticano. O Papa o mandou para o inferno, a Praga não pegou no Lusitano. De Lisboa ao Cáucaso urbano, do Sábio ao Leigo subalterno, crescia o movimento a cada ano, saudando o filósofo moderno. Descrevendo o trajeto até o Gólgata, o encontro com Pedro e a revolta do povo, vendo o Cristo entre os ladrões. E os ventalhões desse infeliz Jesus, por todo o mundo os vândalos da Cruz, já somam-se aos milhões de charlatões. Para isso, eu preciso mudar para saber como será minha nova residência. Já que ninguém voltou para me dizer, quando for, voltarei para dar ciência. Direi quem tem direito a preferência, se é importante o proceder, ou se é necessário a penitência para a eternidade merecer. Direi como os espíritos viverão, desvendaria esse grande mistério. O povo... O povo... Tchau, tchau.